E a Secretaria da Saúde busca alternativas para o produto que é usado no combate à larva do mosquito transmissor da dengue, zika. O uso desse larvicida está suspenso desde o final de semana aqui no Estado. A medida foi anunciada no momento em que entidades de saúde discutem os efeitos dos produtos químicos utilizados no combate ao Aedes aegypti. Hoje, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva divulgou nota reforçando que não há ligação entre o larvicida proibido no Estado e casos de microcefalia, como vem sendo divulgado na internet. Mas recomenda que, por questões ambientais e também de saúde, ele não seja utilizado. Mensalmente, o Rio Grande do Sul recebia do Ministério da Saúde 80 quilos do piriproxifem para combater a larva do Aedes aegypti. Um quilo do produto pode tratar 5 mil caixas de mil litros de água, segundo o governo estadual, que repassava o larvicida a prefeituras. A distribuição era feita em áreas onde a água para consumo humano não recebe tratamento, como em propriedades compostas artesanais. A Secretaria Estadual da Saúde diz que não há registro de algum malefício à população no Estado associado à substância. Nossa medida é muito mais de precaução, de evitar que alguém possa estar utilizado aqui para frente. Nós não temos relato nenhum de caso de algum problema relacionado ao uso do larvicida. Em Porto Alegre, onde mais de 99% da população é abastecida com água tratada pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos, o DEMAI, o larvicida não é usado, assegura a Prefeitura da capital. Nós avaliamos que o uso desse larvicida não mostra resultados tão positivos quanto a ação de orientação, educação e de remoção mecânica dos criadores. Segundo o governo gaúcho, as secretarias municipais do Estado estão de acordo com a suspensão do uso do piriproxifem na água para consumo humano. Nós já estamos tentando colocar no modelo do Rio Grande do Sul, um modelo que a Associação Brasileira de Ação de Coletiva defende, que deva ser dar ênfase na prevenção, que a gente deva dar ênfase em evitar a situação dos criadores de mosquitos. E não no uso de produtos químicos, não no larvicida e não no inseticida.